Programa ADVJUS, oferecimento Qualicista Informática, automação e serviços para a área do direito, 32342720 Olá meus amigos do ADVJUS, estamos chegando com mais um novo programa e como sempre agradeço imensamente a você que me acompanha através da TV, das redes sociais, do Facebook, mas principalmente através do nosso site o advjus.net Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia de sempre Hoje com imensa satisfação eu estou recebendo meu colega advogado, o doutor Marcos Beloube O doutor Marcos Batista Beloube é meu colega advogado, como eu já disse, especialista tem especial conhecimento na área do processo civil e também de família Ele possui banca própria, juntamente com outros colegas aqui mesmo em Ribeirão Preto A nossa pauta de hoje, gastar dinheiro com advogado, o doutor O ADVJUS está no ar, fique aqui Dr. Marcos, muito obrigado pela sua presença comigo hoje aqui no programa Eu fiquei imensamente feliz em você ter aceitado o meu convite Primeiro a gente gostaria de agradecer o convite do doutor Marcos Que é uma honra, é uma honra estar aqui no programa Onde eu já acompanho há algum tempo pelo Facebook Obrigado, doutor E onde já passou vários colegas e profissionais altamente capacitados E abordando um assunto que é de extrema importância para a nossa classe Sem dúvida, é isso mesmo Doutor, nós temos aí uma mentalidade, pelo menos o que a gente é bem perceptível Uma mentalidade incutida na cabeça de muita gente Não da grande maioria, mas ainda de muita gente Que os honorários do advogado seria talvez um gasto desnecessário Mas não é bem por aí, né doutor? Não, não é bem por aí, né? Antes de adentrar o assunto de os honorários Eu costumo classificar a nossa classe em três situações Aqueles que já são renomados, né? Que já estão com escritórios grandes Sedimentados Sedimentados Os intermediários que estão ainda num período de adaptação Que está chegando nessa fase de se encontrar De afirmação E os jovens advogados que estão começando Esses são os que mais sofrem com esse problema de cobrança de honorários Seria quase um pré-conceito, né doutor? Pré-conceito, exatamente É verdade Então, agora a partir, né doutor De onde que se inicia o trabalho do advogado? Pra gente passar pras pessoas, né? Evidentemente que a maioria dos nossos colegas já sabe Mas pra onde que deve ser considerado Que a partir dali começou o trabalho do advogado? E se também a partir dali já deve ser cobrado? É, o trabalho do advogado começa a partir da consulta O cliente chega no seu escritório e quer Ó, eu preciso de uma consulta Na minha visão você já tem que cobrar essa consulta, certo? Porque isso pode virar um processo ou não E às vezes numa própria consulta você consiga resolver o problema do seu cliente Então por isso que você tem que ficar muito ligado nessa situação E parâmetros pra isso existem, né doutor? A própria OAB, ela tem através da tabela aí Aquela base que o advogado às vezes fica inseguro Ou às vezes até ele tem algum questionamento do cliente Mas ele tem ali na tabela da própria OAB A segurança de que os honorários são devidos, são merecidos e devem ser pagos Sim, exatamente A tabela inclusive foi atualizada agora, a tabela da OAB E isso é o nosso ganha-pão, vamos dizer assim, né? E a OAB dá todo esse quadro pra ter um parâmetro mesmo pra seguir Não desvalorizando o nosso serviço Sempre procurando o mínimo Porque lá na tabela tem o mínimo que você pode cobrar Entendeu? Então não cobre abaixo desse mínimo Sempre que você for cobrar de alguma pessoa que seja um pouco mais Abastado, não tem condição social melhor Isso, que não tem condição social Pelo menos costuma parcelar isso em várias vezes, talvez Que cura ajudar o cliente também, né? É verdade Porque o que a gente afirma, né doutor? Que baixar preço, isso aí pode ser até uma prática de mercância aí, né? Existe a Black Friday e tal Mas na vida do advogado é diferente Quem sabe aí um subterfúgio pra facilitar pra um cliente Parcelar em mais vezes Quem sabe isso aí poderia ajudar o advogado ali Concretizar aquele serviço Muitos colegas também costumam ter essa prática de baixo preço Pra captar clientes Não estou generalizando Mas a gente sabe que existe isso pra... E que é ilegal E que é ilegal E que é ilegal Mas acho muito difícil uma fiscalização sobre isso, né? Embora a OAB já tenha aqueles honorários habitantes Mas eu acho muito difícil fiscalizar Isso é um problema de conscientização, né doutor? Bom senso, né? Bom senso, né? Parcimônico Exatamente Doutor, a senhora acredita também que é assim muito importante Conscientizar o cliente do valor justo a ser cobrado, né? Porque evidentemente que o profissional também ele precisa fazer sua parte, né? A cobrança ela vai ser feita Ali o cliente veio ali no escritório Mas o cliente também O profissional, o nosso colega Ele também tem que se preparar, né doutor? Eu recebo muitas reclamações de clientes que vêm no meu escritório Que falam que não conseguia falar com o advogado que ele tinha anteriormente Então, isso é um problema Porque o cara cobra o valor E não dá todo o respaldo para o cliente Então, da mesma forma que você tem o direito de cobrar O cliente vai ter o direito de cobrar também Afinal, vai estar lá no contrato, né doutor? Exatamente, no contrato E o senhor sabe uma coisa que é muito importante também frisar? Às vezes tem certos colegas Jovens colegas, né? O pessoal às vezes não observa E colegas também experientes Que ali o contrato já fala, né? É uma comunhão de interesses E inclusive a parte a qualquer momento Ela pode mudar de procurador, de advogado Desde que pague os honorários, né? Sim, desde que pague os honorários E quando a pessoa te procura Vai no seu escritório Você tem que acolher ela da melhor maneira possível Verdade Acolher ela Ouvir Às vezes a gente trabalha um pouco como psicólogo, né? Sim Então a gente, embora não tenha esse curso Mas às vezes a gente dá uma de psicólogo Ouvir o que ela tem para falar E tratar ela da melhor maneira possível Porque ela tem que se sentir confiante A pessoa sentindo confiante no advogado Acolhida, né? Acolhida Ela vai pagar o preço que você determinar É verdade, é isso mesmo Lógico, sempre na razoabilidade e na justiça É isso mesmo, doutor Olha, meus amigos Um momento importante agora aqui no ADVJUS É o ADV Especial Confira comigo Olá, saudações Sou o professor e advogado Marcelo Franco E o tema de hoje é a reforma trabalhista Desde 11 de novembro Temos uma nova e importante lei trabalhista em vigência A lei trouxe várias modificações que são polêmicas E outras que podem interessar aos trabalhadores Dentre essas novidades, queremos destacar Primeiro, a possibilidade de um empregado fracionar suas férias em até 3 períodos Desde que um período não seja inferior a 14 dias E os demais não poderão ser inferior a 5 dias cada um Agora, os contratantes podem colocar fim ao contrato de trabalho por mútuo consentimento Ou seja, empregador e trabalhador podem fazer um acordo para rescindir o contrato de trabalho Neste caso, as verbas rescisórias serão as seguintes Pela metade, o aviso prévio e a multa do Fundo de Garantia, que será de 20% Na integralidade, as demais verbas do contrato de trabalho Mas atenção Nesta hipótese, o trabalhador levantará apenas 80% do saldo que tem depositado no Fundo de Garantia E não terá direito ao seguro-desemprego Quanto à trabalhadora gestante, esta não poderá trabalhar em ambiente insalubre Em qualquer grau Salvo quando apresentar atestado médico Que autorize o trabalho em ambiente de insalubridade média ou mínima Os dois intervalos diários, de 30 minutos cada um, para a trabalhadora amamentar Serão usufruídos conforme combinação direta entre empregador e trabalhadora E quanto ao intervalo para almoço Este poderá ser reduzido para meia hora por dia Com a possibilidade de o trabalhador sair mais cedo do serviço Mas somente quando a convenção coletiva da categoria autorizar E as partes realizarem um aditamento contratual Criando esta nova condição de trabalho Finalmente, a medida provisória 808 Esclareceu que as mudanças da reforma trabalhista Se aplicam a todos os contratos de trabalho regidos pela CLT E que estão atualmente em vigência Sem qualquer distinção Fiquem conosco, pois em breve Traremos mais novidades da reforma trabalhista Abraços e até breve Ok, nós vamos fazer um ligeiro intervalo Vamos voltar já já Aguarde, por favor Arcângelo Imóveis Arcângelo Imóveis Venda, locação e administração Compromisso e confiança Arcângelo Imóveis Quale System Informática Automação em serviços para a área do direito Desenvolvemos o Quale Jurídico com Controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética Quale System Informática João Arca de Pani, filho 137-3234-2720 Espaço Homo Zezinho Alfaiate Confecção e aluguel de trajes 3234-7544 ADVJUS, estou ligada Legal, voltamos então com o ADVJUS Hoje honrosamente eu estou recebendo o meu colega advogado, o doutor Marcos Beloube Eu pautei para hoje, gastar dinheiro com advogado Ah, que dó Isso justamente a gente colocou nesse termo porque às vezes muitas pessoas acham que o dinheiro gasto com advogado não deveria ter sido gasto Mas o que a gente está tentando mostrar aqui, e o doutor Marcos muito bem está se expressando É que às vezes um dinheirinho gasto com advogado pode trazer um ganho muito significativo, né doutor? É, o exemplo é o preventivo, que a gente fala de advocacia preventiva que hoje nós vemos que está mais distante Muita gente não está contratando advogado para fazer esse preventivo Prefere dar o problema para depois contratar um advogado e pagar o que for necessário para ele resolver a situação Então isso pode até fechar empresas Inclusive fica bem mais caro, né doutor? Muito mais caro, muito mais caro A previsão, o que a gente vê às vezes aí é que o trabalho preventivo do advogado hoje em dia é, como muitas pessoas falam aí, uma necessidade eminente Chamamos de advocacia de partido, que inclusive tem também o valor estipulado na tabela do OAB Tem também O mínimo, né? O mínimo, né? Então, doutor, agora às vezes a pessoa, o colega nosso, isso às vezes acontece ali com um jovem advogado que acabou de ingressar no mercado E ele se pega ali sozinho no escritório tendo que passar o preço de um determinado serviço para um cliente E às vezes ele fica em dúvida mesmo ali com a tabela Agora eu acho que é só ele pensar na dificuldade que foi para passar na OAB, né? Sim, aprovação vai ter Ele vai cobrar a pessoa, ele é capacitado para cobrar a pessoa do jeito que a tabela informa para ele cobrar Porque estipulou, ele estudou cinco anos de faculdade, como já tinha dito anteriormente Passou na OAB e ele tem toda a capacidade de valorizar o seu serviço e exercer a advocacia Exercer a advocacia Da melhor maneira possível Da melhor maneira, isso mesmo Doutor, agora, interessante destacar, né? Que hoje todo mundo é impressionante, mas a pessoa vai procurar um colega, ela já quer direto ir no especialista Tem que se conscientizar que o especialista também custa dinheiro, né Doutor? Sim, custa dinheiro Como nós falamos no começo do programa, tem os especialistas e aqueles advogados nomeados Ela já procura esses advogados, eu creio, que já sabendo do valor que ele irá cobrar Mais alto do que os outros, provavelmente Porque tem tudo uma situação por trás Que são advogados graduados, com renomados Então, ela procurando isso, ela teoricamente já sabe o que ela vai encontrar O senhor quer dizer que esses advogados são especializados? Eles fizeram pós, às vezes fizeram mestrado, fizeram doutorado, né? Exatamente É isso aí Esses colegas aí, evidentemente, que não tem só a época ali da faculdade A experiência, só ali a experiência do escritório Mas tem por trás toda uma sequência acadêmica Que com certeza, eles já passaram pelos que os jovens advogados estão passando hoje Que é essa cobrança de honorários Eu creio que eles já passaram por isso na época Na época que eles foram constituindo um patrimônio mais elevado Foram sedimentando a clientela, né Doutor? Doutor, o senhor acha que uma forma de sedimentar o escritório E de realmente fidelizar os clientes ali É um bom atendimento, independentemente do conhecimento jurídico? Sim, acho importantíssimo Até porque nós na advocacia não temos um canal para propaganda É antiético Nosso estatuto não permite Nosso estatuto não permite Então o boca a boca, o famoso boca a boca É a nossa propaganda Então você atendendo um cliente bem Ele vai te levar a outros clientes Então isso é importantíssimo Evidentemente que existe um marketing jurídico Também a disposição do colega, né Doutor? Uma boa aparência Uma boa, vamos dizer assim, um bom trânsito Com outros colegas dentro da própria ordem A sua índole, né? A sua índole dentro da advocacia Eu brinco até que o seu nome é a única coisa que você vai levar Quando você falecer E outra coisa, né Doutor? É muito importante Sublinhar, deixar claro para as pessoas Que existe uma coisa na advocacia Que não se aprende na faculdade, né? A gente tem que trazer do berço, né? Que é a honestidade A simplicidade A firmeza de propósito Infelizmente isso está virando um diferencial O que teria que ser uma regra Para os advogados que estão virando um diferencial E não só também para a advocacia É bom a gente falar, né Doutor? Sim, todos os profissionais Todas as profissões Existe um profissional Que não se adequa à ética do profissional É verdade Infelizmente a gente tem acompanhado isso aí sim Olha, meus amigos Eu quero chamar a atenção para vocês Para os acontecimentos jurídicos Desta semana que está iniciando É a nossa agenda jurídica Veja A Faculdade de Direito da USP Realiza em 30 de novembro, 19 horas No seu anfiteatro O Simpósio de Direito Médico Módulo 8 Dilemas da cirurgia plástica Dos aspectos bioéticos Aos aspectos jurídicos Inscrições e informações 3911-6300 A subseção de Sertãozinho Agendou para a noite de 8 de dezembro A partir das 19 horas A confraternização dos advogados sertanezinos O evento acontecerá Na Casa da Advocacia de Sertãozinho Os convites a 40 reais são limitados Participem! Legal, mais um intervalinho aqui no ADV Just Voltamos já já Aguarde Arcângelo Imóveis Venda, locação e administração Compromisso e confiança Arcângelo Imóveis Espaço Ombro Zezinho Alfaiate Confecção e aluguel de trajes 32347544 ADVJUS ADVJUS Tô ligado Voltamos então com o ADVJUS Hoje honrosamente eu estou recebendo o meu colega advogado O doutor Marcos Beloube A nossa pauta é gastar dinheiro com advogado Ah, que dó Olha, doutor Nós, evidentemente, vamos colocar aí mais uma reflexão para que o senhor esclareça aí para quem nos acompanha Para quem também a gente agradece, né? A companhia aqui no ADVJUS A morosidade processual é uma arma poderosa contra o cliente e contra o advogado O senhor acredita que o nosso horizonte, ele vislumbra aí uma atuação extrajudicial mais efetiva, doutor? Com certeza Inclusive, mais precisamente, no inventário e numa ação de divórcio Que hoje está muito comum as pessoas fazerem extrajudicial por conta da morosidade Embora o processo tenha virado eletrônico, a fila continua a mesma Só mudou de físico para eletrônico, infelizmente Então, o que muitas pessoas não sabem, muitos clientes não sabem Que o divórcio e o inventário, e hoje o uso capião Dá para fazer num cartório de tabelião de notas Certo E com certeza, né doutor A gente falou que a morosidade sem nenhuma redundância Mas é assim, é simplesmente absurda a diferença Que iria demorar um procedimento Ainda que seja um procedimento ordinário No cartório forense em relação ao cartório de notas A diferença de tempo é gritante Gritante, por exemplo, vamos pegar um inventário Que costuma demorar 5 a 6 meses judicial Estou falando por baixo No cartório você, se as partes tiverem como um acordo E pode fazer isso em uma semana Mas existem requisitos, né Existem requisitos para você fazer isso no cartório No inventário e no divórcio São 3 requisitos Consensualidade das partes A capacidade Não pode ter nenhuma pessoa incapaz Isso, não pode ter incapaz Envolvida E sempre acompanhando para o advogado Certo É importantíssimo, né Importantíssimo E às vezes a parte imagina Bom, então eu posso me dirigir diretamente ao cartório E efetuar lá Ou inventário ou divórcio É bom sublinhar, né doutor A indispensabilidade do patrão do advogado A Constituição fala no artigo 133 Que o advogado é indispensável à administração da justiça Embora não seja Embora seja extrajudicial Mas a lei fala que tem que ter acompanhado pelo advogado E o advogado tem que cobrar o valor dos honorários em tabela Que está na tabela Que está previsto, né Que está previsto É isso mesmo Agora, causas de direito de família Que porventura Às vezes o senhor possa vir patrocinar, doutor O senhor busca, assim, primeiramente a via conciliatória O senhor busca a mediação, doutor? Sim, busco primeiramente a conciliação Aí a gente, como eu falei anteriormente A gente brinca que Quando vai o casal A gente dá uma de psicólogo Na minha opinião Quando o casal senta para se divorciar A primeira pergunta que eu faço Realmente é o que vocês querem? É isso que vocês querem? Vocês já tentaram alguma vez? Então é a primeira pergunta que eu faço É levar pela conciliação mesmo Pela mediação Pela certeza de que aquele ato ali Não vai ter um arrependimento depois Entendeu? E tentar conciliar as partes Da melhor maneira possível Até porque Quando envolve filhos menores A briga é muito grande E eu tento da melhor maneira possível Fazer com que as partes Se entram num acordo Agora Em síntese, né doutor? O advogado Ele deve supesar Todas as dificuldades Que ele tem E as transformações Antes de aceitar qualquer tipo De barganha aí Com seus honorários Com a sua atividade Tem que supesar tudo, né doutor? É, nós vemos muito isso, né? Nós vemos muito o cliente Pedindo desconto E falando que não tem condições Porque eu vejo que o cliente Quando ele vai no advogado A última coisa que ele quer É pagar o advogado Porque ele sempre chora E sempre é o último Eu acho que ele faz a conta Que sobrar e eu pago o advogado É mais ou menos por aí Mas não pode ser assim O cliente tem que se conscientizar Que isso é um ganho Da família do advogado O advogado paga impostos Tem um escritório Que ele montou Para atender o cliente Então é complicado essa situação Mas o colega também Se ele tiver ali A consciência de fazer aquilo Que o senhor mesmo falou Ter ali um bom atendimento Dificilmente o cliente Irá para outro escritório Com certeza Aí você faz essa captação De clientela no seu atendimento Verdade, é isso mesmo Mais um ADV especial Aqui no ADV Jus Veja Olá Hoje vamos falar Sobre direito falimentar E recuperação de empresas Abordaremos especificamente Neste programa A recuperação extrajudicial Uma inovação Da lei 11.101 de 2005 Foi a criação Do Instituto da Recuperação Extrajudicial Instituto este Que se encontra na lei Desde a sua edição E que ainda não tem sido Utilizado Com devido cuidado Em virtude de um ponto Da falta de conhecimento Do Instituto E por outro ponto Da falta de credibilidade Dos próprios credores Em tratar diretamente Com o seu devedor Sem a necessidade Da intervenção do Judiciário Tal qual como ocorre na recuperação Judicial Na recuperação extrajudicial Como o próprio termo já indica Há um afastamento do Judiciário Do Instituto Que em determinadas circunstâncias Sequer precisa ser levado O plano apresentado pelo devedor Para homologação judicial Portanto a recuperação extrajudicial Ela apresenta duas vertentes importantes A primeira é O devedor Procura os seus credores Para que entre devedor e credores Possa encontrar Uma solução coletiva Para a situação econômico-financeira Do devedor Havendo esse consenso Entre devedor e credores Com aquele plano de recuperação Apresentado pelo devedor Onde os credores Anuíram aquelas condições Ou chegaram em consenso As condições negociais Que são importantes Para aquele devedor Esse plano Se torna um título executivo Judicial Que se optarem as partes Pode ser levado Ao Judiciário Para homologação Passando portanto A valer como título Executivo extrajudicial Por outro lado Quando se faz necessária A intervenção judicial No plano Ou no procedimento De recuperação extrajudicial Quando o devedor Convocando os credores Submeterem aos efeitos Desta modalidade de recuperação Conseguir a anuência De mais de 3 quintos Dos credores Portanto Aqueles menos de 2 quintos Dos credores Que não anuíram Ao plano Quando o devedor Levar esse plano de recuperação Para homologação A homologação judicial Tem o efeito De compelir A estes Menos de 2 quintos Dos credores Que não anuíram As condições Consignadas No plano de recuperação Extrajudicial Portanto É uma ferramenta Que deve ser estudada É uma ferramenta Que deve ser Utilizada pelo devedor Obviamente Analisando as circunstâncias E as peculiaridades Do caso Muito obrigado Até mais Até outra oportunidade Um outro programa Ok Voltamos aqui Com o Devejus Que hoje falou Com o Dr. Marcos Beloube Meu colega advogado A quem eu quero agradecer imensamente Ter estado comigo Aqui no programa Muito obrigado A sua presença Doutor Doutor Marcos Eu agradeço imensamente O convite E é uma honra Estar aqui Fazendo parte desse programa Que eu acompanho Há algum tempo já E falando de um assunto Tão importante Que é da nossa classe Muito obrigado Eu que agradeço Ok Olha Meus amigos Vocês podem novamente Rever esse programa Com o Dr. Marcos Beloube Eu recomendo É só vocês Acessarem o nosso site É o advejus.net Inscreva-se em nosso canal Do Youtube E tem acesso A todo o conteúdo Do nosso portal Youtube.com Barra advejus.net Advejus Tô ligado Fico por aqui Prometo voltar breve Com o programa Emédito Um forte abraço Até o próximo Programa advejus Oferecimento Qualicista Informática Automação e serviços Para a área do direito 32342720 E aí Tô ligado Tô ligado E aí E aí E aí O que é isso?